Tão difícil me entender o coração E tantas vezes eu tentei Atriz de comum e sonhos de amor Não tenho medo, sei que eu vou viver Mas veio me parar, o amor chegou pra mim Veio me mostrar, o sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar, nunca foi tão forte assim Eu vou vir, um anjo me falar, um anjo me falar Quantas vezes só um beijo eu sonhei O carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui No seu lindo Nos seus mestres é onze e eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim Não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Que eu vou vir, um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei que você é o meu anjo Eu sei que você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei que você é o meu anjo O anjo não tem fim Não importa quanto tempo vai passar Nunca foi tão forte assim Que eu vou vir, um anjo me falar Se quiser fugir Pra qualquer lugar que for Não precisa me chamar Tão perto que eu estou Mas esse é o medo de perder Não te deixa me olhar Esqueça o que passou Tudo vai mudar Agora eu posso ser seu anjo Seus desejos, sede e cor Vem pro mal Se me engano vai se sentir Só meu amor Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Sua boca vai ter tanto acente De me enganar Sua boca vai Sempre que quiser e assiste Me dê a mão Deixa eu te levar Deixa eu ser real E te ajudar E te ajudar a ser feliz Porque só ser fogo Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Sempre que quiser um beijo Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Tá chegando Tá chegando E esse é tá chegando É tá chegando Tá chegando Quando a lua tenta me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa eu te ver Mas me deixa eu te ver partir Num instante, num olhar Vi o sol acordar Hoje traz o teu sorriso Me fazendo lembrar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me abraça Que me leva pro te amar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Sinto a calma em volta de mim O teu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Num instante, num olhar Vi o sol acordar Por detrás do teu sorriso Me fazendo lembrar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me abraça Quem me leva pro te amar Me perco nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Me voltarei Me voltarei O canal de altos paredóis Mas tudo bem Mas tudo bem Se quero do meu lado Porque eu sou Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre que eu sou Sempre que eu respira Sempre que eu respira por você Me te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Estou focado em minha dor Sempre que eu respira por você Sempre que eu tento eu te esquecer Sempre que eu tento eu te esquecer E pro louco pra te ver Ele não consigo me lembrar Me lembrar de tanto amor Você me deixa triste Mas tudo bem Se a solidão insiste Em se fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Está tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Sempre que eu respira por você E te amar me faz sofrer Ele hoje eu vivo Comigo aonde eu vou Sempre que eu tento eu te esquecer Fico louco pra te ver Ele não consigo me lembrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim por ter Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respira por você Sempre que eu respira Se te amar me faz sofrer Baby, ó Espinho Sufacado em mim, amor Sempre que eu tento eu te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Bebe, não consigo Me lembrar de tanto amor Sempre que eu respira por você E te amar me faz sofrer Ele hoje eu vivo Sou fofacado em mim, amor Sempre que eu tento eu te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me lembrar de tanto amor De mais De mais Bebe, não consigo Bebe, não consigo O fio de tanto amor É isso É isso Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões 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 Um pouco do Nordeste Um pouco do Nordeste